O ídolo do Doguete tá aqui, eu ia me seguir, né? Eu? Não conheço um... Não, peraí. Os caras chegaram, acho que do skate, vão fazer uma sessão hoje. O objetivo hoje é o transfer do sofá, hein? O pessoal do bonde do rolê tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Coirado. Vamos esperar secar um pouco, pros moleque já... Pera. Pera. Oi, Tomás. Vocês acham que aqui tem produção pra limpar? Não tem porra nenhuma, quem limpa tudo aqui é a gente, ó. Ok, por favor, muito gordo, bosta, é nóis. Por favor. Tá difícil, assim. What is going on? I don't know. Me siga, né? Tá indo a house. Com a condição, me siga, me a milhão. Mas eu acho que você poderia ser um astro da música também. O que você acha? Esse ouro aqui não mente, não mente, você tem um estilo, você tem a dicção boa pra isso. É mesmo? Você vai chegar no MC Guimé agora na humildade e falar, eu quero aprender com você, mestre. Enquanto isso, eu vou te dar um presente, vou preparar um presente pra você que vai impressionar os rappers mais fortes. Você vai lá agora falar com ele enquanto eu faço o seu presente. I don't love you. Trato ele como um filho, eu vou dar um presente de responsa. Essa metranca aqui já vai ser um puta presente. Mas se a gente deixar ela dourada, pimpar ela no ouro, até os caras vão pagar o pau. Então vamos lá. E pra isso a gente vai usar de tesoura sem ponta. Pede pro ladrinho que usar. Caralha, tá ficando muito da hora, velho. Vou ficar pra mim, nem vou dar pro Doggett. Enquanto eu pinto, eu espero secar esse lado. Vê a letra que o Doggett tá escrevendo. Que isso aqui vai entrar no clipe nervoso que o Douglas vai fazer. Pegou sua metranca dourada? Se tiver de ouro, mano, você já traz, véi. Sacou o seu dinheiro? Tá no naipe aí? Já tá no naipe, hein, mano. Pode ir pá aqui com cordão já. Só volta lá, trazer a metranca dourada já pra vir. Na verdade, isso era um presente secreto que eu tava fazendo pra ele, né? Pra ele iniciar na cadeira. Ah, não ia falar. Esquece o que eu falei. Mas tudo bem. Duas, você ganhou um presente! Ae! É uma metranca dourada, pros caras que não curtiam tua ostentação, vocês já botarem isso no caixão, entendeu, mano? Veio a Milhão aí rodando aí, eu vi espalhar nos carrão, culturá a casa. A Milhão coeriria, a casa aqui tá daora, dá pra gente armar um negócio louco aí. Vamos no caixa eletrônico ali e sacar um dinheiro, mano. Só jogar o dinheiro. Não seu cartão? O Paulinho fez cocô no nosso quarto. Meu colchão molhado, porta quebrada. Tinha uma marmita no chão. Aí quando olhou, marmita no chão e meu tênis em cima. Ele vomitou e colocou meu tênis em cima pra esconder. Essa é a marmita do Paulinho. Ele fez a atrocidade. Nossa, agora eu tô vendo as coisas aqui embaixo. Que da hora. Colocou meu tênis assim em cima e achou que ia esconder. Sorte dele que não fedeu pra dormir. Dormi com cheiro de vômito. Que nojo. Hoje ele vai tomar dormindo. Hoje ele toma. Dormi com cheiro de vômito. A batida normalmente é parecida, né? De uma pra outra. Aí as letras você vai na sua garagem, vê o que tem lá e vai anotando. De Hornet ou mil e cem. Kavazaki tem bandite. RR tem também. A letra a gente vai com as vontades. Algumas coisas que a gente vê na balada. Coisas que a gente, tipo, não chega a viver corretamente do jeito que a gente fala. Mas alguma coisa que chega próxima assim. A gente vai, canta na música. Tudo que é da hora. É, tudo que é da hora. Que a gente acha que a galera vai curtir mesmo. Que vai tirar uma onda. Levar pra essa energia aí, pra essa vibe. A noite chegou e nós partiu pro baile funk. E como de costume, toca a nave no rasante. Ele parece tipo aquele ditador. No clipe dele tem um dinheiro com a cara dele. De transporte nós tá bem. De Hornet ou mil e cem. Kavazaki tem bandite. RR tem também. Pra Guimelândia, tá ligado? Que você viu? Eu não sei o Guimé, pra Guimelândia. Olha, meu Guedes, o que você quer botar no seu clipe? Paulinho, dá um começo aí. Olha, Guimé, vou te falar. O que é isso aqui? É verão, é festa, é casa. É, tem mim te ver. Vou te falar, meu irmão. Os caras aqui são sangue e pão. Tanta de skate, mobilete. Mas ninguém pega ninguém. Quantos milhões de views tem no YouTube? É, pô, tá. 20 milhões. Aí, tá. 20 milhões. Quase metade do que eu tenho já. Eu já acessei mais de 20 milhões de views. Achei que fosse isso. Se a gente salvar tudo que a gente já fez, ele tá... Estreendendo. Vai, no Guedes, a merda. Então, nessa porra, é conseguir um milhão de views, pelo menos. Os moleques são maneiros, anda todo de mobilete. É só passeio tranquilo e na piscina crocodilo. Não for muito. Não sei se você tá precisando de uma inspiração, Douglas, mas eu queria te iniciar no funk. E no orgulho crime. Não, pode. Essa aí você vai já achar bom, velho. São Mateus é um doguete recordista mega rampa. E tá andando folheando seus ouro e metranca. Vamos fazer, então, tudo na mesma levada da minha música. A final, 20 milhões de views. Vamos que vamos. Doguete de São Mateus, de Zona Leste, lá de Sampa, recordista mega rampa, folha ouro e as metranca. Cubim, gente, chapa quente, se envolvendo aqui com a gente. E é só os moleques ir cagaçando com as corrente. É o doguete e o guimê. Tamo aqui no Guarujá. Quem quiser chegar com nós, pode vir que é nós que vai. Hoje quem veio visitar a nossa casa, só vem imbecil aqui, né? Nem com esses caras, mas já sei que não é. Fã da Polo. E aí vai surgir o desafio, né, mano? Falta de o que fazer, tá chovendo, a rua tá propícia pra isso. Duelo de mobilete. Três dos nossos contra três deles, são duas mobiletes. A gente dá a volta nessa placa de party, que aquele japonês esclavo tá segurando. Vai, volta, troca, vai, volta, troca, o último faz a chegada lá. A única expectativa até agora é ver se as mobiletes vão funcionar, esses tocos lixo velho. Trouxe sua carta de ferramenta? Pô, trouxe carta de ferramenta, fiz a mobila andar. Não só fiz andar, como coloquei umas cilindradas a mais. Aí colocando a naftalina no tanque. Isso aí não quebra, isso aí é um scanner, isso não quebra nunca. Sabe andar disso aí? Quer que põe rodinha? Tá susta? Quem vai ganhar? A banda, certeza. Eu vou ganhar, mano, porque minha mob tá com guindão morcegos. Acho que a gente vai ganhar, mano, só isso. Então vamos aí. O time representando a casa é Diego, o TIE, o GECO, o gringo muito louco, o Thiaguinho Arnaldo. Nossa equipe é a... Gangue do Biscoito. Gangue do Biscoito. TR Polo, DJ Calfani Polo, Tominho Polo. Tamo junto, sua família Polo. Gangue do Biscoito, vocês não são daquela banda Polo? É aquela mesma. Ah, pode crer, cara. Boa da Polo. Vai. É... Agente do Biscoito. A Ghost in a Gate no Gardenwood, attorneys no Brasil. Id Ahria Polo vi Priscoito, Jala Polo. R Unlike Raos No Twin, EPA No! Assumá pra vocês no Brasil. Além do Biscoito, 해야 pra vocês no Brasil. Entendeu? A CIDADE NO BRASIL 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 Now this is life in a modern town The wind was smashed open with the doors kicked out It's not a good day left to be in a fight Cause living is hard in the struggles of life If nothing gets done, it will never be right Essa vai ser fácil O cara pulou igual uma bailarina O cara tá novo Pra que que eu vou fazer isso, velho? É quase sendo atropelado, tá ligado? Nossa! Nossa! Zero! Ele tomou o zero! Ele tomou o zero pra prender a parede de fazer Foi uma... Foi costelada Costelada tem que valer também, velho Olha a boca, olha a boca Ele deu uma pausada Não, foi barrigada! Não pegou, né? Olha a dupla foto Olha isso aqui, parceiro Foi legal, foi bonito Foi legal, foi bonito Agora vai ter que ter morte súbita Douglas e Dexter Sou bom eu e ele Nós estamos fodidos Ela vai se foder de novo E se for você foder, você fode de vez, então Vai, Douglas! É, Douglas! Ah! 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 Eu estava completamente perdendo Out of work and down All inside it so frustrating Tá doidado Ele ganhou! Vocês querem o Daxter? Leva pra casa, vocês primeiros Calma, fedeado, pra não dar prejuízo Só come pedigree, só ração de primeiros Daxter ganhou! Não! Não! Tinha que ganhar essa parada Você tinha que ganhar alguma coisa Na sua vida, né? Tô agradecido pelas notas De não ter que fazer isso de novo Campeonato de barrigada e quando chover e não tiver o que fazer O diretor vai mandar obrigada a gente fazer isso de novo Então fica por aí, a gente faz um ranking até o final do mês O verão chegou Descemos a serra e estamos aqui E passou uma com nós Paulinho Serra da MTV Eu sou o Mano Doguete Vai de novo, vai de novo Diretura em São Mateus De São Paulo Zona Leste Acelerando Pilotando as mobiles Posso divertir seu clipe? Com a câmera, onda, luz Quero meu set do jeito que eu falei pra vocês Tô há anos nesse ramo Tô honrado pra caralho de fazer esse trampo Dessa parceria, desse grande encontro aí Entre duas feras aí Tem o Lucas e o Deco Tão cheio de menina Na sala tem várias mapas Depois curti na piscina De skate, meu Mano Dexter De moto eu vou dizer Deixa na responsa do Dieguinho Buterrier Direto de São Mateus De São Paulo Zona Leste Isso aí Som de bola Em vez de ser Em vez de ser gravado Em vez de ser gravado Mas a gente tá aqui gravando mesmo assim É nóis Chega nesse quarto rito Diretoria Tá de pé É nóis, mané Uh! Eu tô com o ADR do Polo É da Polo ou do Polo? Tanto faz, você que sabe Polo é carro? Polo é banda? Polo é banda E ele zoou o tênis dele na corrida de mobilete agora E vamos finalizar então Com uma facinha de verão dele aqui Que é jogar o seu pisante no fio E deixar ele pra sempre Pelo menos até a próxima vez Sai Porque a bass é a corse Wife asking a divorce Taking half of your cash Now you're basking a divorce Turning rap into sport I've mastered the part Cause the trash on the chart Need you get a Masque a divorce Turn in rap into sport Turn in rap into sport No, 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 no Sai, sai You're gasping for art Now if you've mastered the art I'm asking with force Cause the bass is your force Your bass is your force Cause the bass is your force Cause the bass is your force I'm passing your force If your bass could've been through My ger asking is first Because the tricks are the traits I'm a virtuous slave A spirkel get raised A spirkel get raised A spirkel gets raised A brilhante A brilhante Vamos lembrar de você pra sempre Valeu Pelo menos seu tênis Sofreror Ele acabou de fazer mais uma facinha de verão Agora você levanta a bunda do seu sofá E faz alguma coisa também Se diverte cara Não é porque a gente quer É pra você se divertir Tchau Boa viagem pra você Valeu mano Valeu por ter vindo na nossa casa E até a próxima Valeu Isso aqui é um isqueiro Ele é um pouco maior Do que o comum É sério É o mesmo intuito Ele acende fogo Pode ficar no meio Fica perto Fica perto Fica perto Fica perto Mais perto Isso aí vai ser mais engraçado que tudo Meu beijo Caralho É isso Mano O cara tá... Isso aí tem que ser notícia mundial Isso é a prova que o fim do mundo tá chegando É um sinal, a imagem da depressão na vida de uma pessoa Essa cena aqui O clipe tá funcionando aí O Doguete tá cantando bem Tá tudo certo Tá roubando sozinho Isso que é o meu trabalho Só dou start Deixo a bola de merda Então vai segurando MC Guimê Doguete Com nós ninguém se mete Verão 2013 Casa da MTV Tamo junto Direto de São Mateus São Paulo da Zona Leste Acelerando, pilotando as mobilete Acelerando, pilotando as mobilete Esse é meu mano Doguete Com metrã aqui com cordão Tá ligado, fechadão Então faça a visão Direto de São Mateus São Paulo da Zona Leste Acelerando, pilotando as mobilete O verão chegou, descemos a serra, estamos aqui E passou uma com nós Paula em Serra da MTV Tem o Lucas, tem o Deco Tamo cheio de menina Na sala tem várias rampas Lá fora tem a piscina Nós de moto ou de skate Tá ligado até de lancha E meu mano Tiaguinho Fazendo arte nas pranchas De skate ao mano Dexter de moto Eu vou dizer Deixa na responsa do Dieguinho Butei Direto de São Mateus De São Paulo da Zona Leste Acelerando, pilotando as mobilete Eu sou o mano Doguete Foi com metraca no cordão É cordista na Mega Aqui na casa de verão Direto de São Mateus De São Paulo da Zona Leste Acelerando, pilotando as mobilete Eu sou o mano Doguete Com metraca e com cordão É cordista na Mega Rambo Aqui na casa de verão Quem é carro de São Mateus De São Paulo da Zona Leste Acelerando, pilotando as mobilete Acelerando, pilotando as mobilete Acelerando, pilotando as mobilete Acelerando, pilotando as mobilete Acelerando, pilotando as mobilete